Segundo um levantamento encomendado para a Expo Dubai 2020, 76% dos brasileiros se consideram otimistas. O número é maior do que a média global de 56%. Manter o pensamento positivo ajuda a ter uma vida mais leve e pode ser o segredo para a gente garantir um ano novo tranquilo e feliz. Quer ficar feliz? Você não consegue ter muito pensamento assim? Calma. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a psicóloga Bruna Borges, especialista em saúde mental e terapia cognitiva comportamental pela USP e especialista em luto e morte pela PUC. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui e te conhecer pessoalmente. Ah, que coisa linda. Prazer é nosso, viu? Seja bem-vinda à nossa casa mesmo. Obrigada. Conte para mim, eu comecei o programa falando um pouquinho de fazer bem, porque a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E quando a gente pensa sempre num ano novo, a gente tem aquela listinha. Sim. Só que às vezes a gente começa a colocar na listinha ali algumas coisas e fala, ih, será que isso aqui vai dar certo? Será que... A gente sempre tem uma tendência a duvidar das coisas. Sim. O que é um pensamento positivo? Como que ele ajuda? E eu acho que isso vem muito desse ano que a gente passou, né? A gente fez tantas metas nesses anos que veio a pandemia, tantas mudanças, que a gente fala, mas será que eu aposto de novo? Dá esse medo de apostar, né? Será que eu jogo a minha energia tudo nisso? Não sei. É, vai que não dá certo, né? E o pensamento positivo nada mais é do que você olhar para as coisas pensando de uma maneira que aquilo realmente possa acontecer. Porque a tendência, né? Ainda mais pensando em pessoas com ansiedade e depressão, é pensar negativo. Então, eu olho para algo, né? Seja para o futuro, que é uma pessoa ansiosa, ou para o passado, eu sempre paro e foco meu olhar no negativo. Não é que o negativo não aconteceu. Mas a pessoa que tem ansiedade e depressão, por exemplo, ela põe um foco imenso nesses fatores negativos. Ela tem a dificuldade em ver o copo mais cheio, que a gente fala, né? Sempre ver o copo mais vazio. Então, é aquela dificuldade ter esse pensamento realmente que seja bom, que seja positivo. Então, não é, né? Ser positivo na vida, necessariamente bater palma para o sol, que a gente brinca. Sim. Mas é conseguir olhar o lado bom das coisas, que tudo, por mais que seja uma dificuldade, tem esse outro lado, que é um lado positivo, né? Que seja do aprendizado. E como que a gente consegue lidar com isso, né? Porque, às vezes, você falou essa coisa do copo e da depressão, da ansiedade. É um medo também, né? Às vezes, a gente tem o medo de frustrar as nossas expectativas quando a gente aposta muito em algo, né? Sim. Como que a gente pode lidar com isso? Como que a gente pode melhorar esse pensamento? O medo, né? A gente fala que ansiedade não é melhor do que medo. Então, acho que é excelente esse ponto medo que você colocou, porque é bem isso. É o medo do futuro, o medo de eu fracassar, de eu não conseguir lidar com o fracasso, de eu me decepcionar, né? Ter o coração partido. Quantos medos existem, né? Primeiro, a gente precisa voltar um pouco para a realidade, porque muitas vezes, quando a gente fala de futuro e tudo mais, isso gera em nós muitas emoções negativas. Então, eu preciso voltar para o presente, organizar as coisas, para as nossas emoções serem mais equilibradas. Eu preciso organizar o meu emocional e também o meu racional, tentar gerar um equilíbrio entre as duas coisas, porque não adianta eu querer, morrer de medo para fazer algo, mas não planejar isso, porque realmente não vai dar certo se não fizer um planejamento. Então, o quanto a gente precisa organizar melhor nossas emoções e ter medo não é um problema, né? É bom que a gente tenha medo, nos ajuda muito, mas a questão é disso nos impedir. Então, o ponto melhor para trabalhar isso é conseguir realmente se organizar para fazer esse plano, para fazer esse algo tão desejado que você tem a fazer para o ano que vem. E ir um pouco com medo mesmo, né? Porque o medo põe um limite também na gente, né? É importante, se a gente não tiver medo, a gente não olha para atravessar a rua, por exemplo, porque a gente não vai ter medo de vir um carro. Então, o medo é importante. A questão é quando esse medo é excessivo e começa a gerar uma ansiedade, por exemplo, um ataque cardíaco, que aí realmente é um cuidado especial para uma ansiedade. Mas o quanto acreditar nesse ano é muito importante, porque primeiro, para acreditar no ano, a gente tem que acreditar em nós. Se eu não acredito que eu posso, se eu não acredito que eu consigo, o ano realmente vai ser péssimo, porque eu vou só fazer o ano, eu vou fazer essa mudança acontecer, né? Com certeza. E quando a gente fala isso, que depende muito da gente, depende muito da gente mesmo, né? Como que a gente pode, um pensamento positivo, pode ajudar nas nossas tarefas diárias, pode melhorar, de repente, os meus sonhos? Como que ele ajuda no meu dia a dia? Ah, sem dúvida. Eu acho que até mesmo parar para analisar o dia. Se você para para analisar um pouco o fim do dia e olhar as coisas boas que aconteceram, fazer um balanço, como isso é bom, né? Porque se a gente, o que foi ruim, a gente lembra assim, milésimos de segundos, a gente já sabe tudo, se a pessoa perguntar. Mas o bom, muitas vezes a gente tem que caçar, porque o nosso olhar muitas vezes é focado no negativo, então parar o fim do dia, analisar agora, né? Nesse último programa do ano, né? Se não me engano. Quanto parar, olhar todo esse ano, tudo o que foi, tudo o que teve, coisas boas, e não é se enganar. Pelo contrário, é olhar realmente a realidade, as coisas boas que aconteceram. Então, essa é uma dica ótima para ajudar nesse pensamento positivo e também para um amadurecimento. Porque se eu paro mais para analisar meu dia, o que aconteceu, o que foi legal, o que não foi tão legal, o que eu posso melhorar, né? Até que mesmo aquilo que é bom, posso melhorar. Então, isso me ajuda a buscar ser melhor no dia seguinte também. E o que você falou que eu achei muito legal, é bem isso, ser positivo não é a gente ser alienado, né? Não, não. Não é você assim, ai, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tá... Não. É a gente ter a noção da realidade, né? Do que tá acontecendo, mas ter esse equilíbrio. Se a gente tem essa dificuldade de ter, né, porque tem pessoas que são ou 8 ou 80, que a gente chama, né? Ou eu sou pessimista, otimista demais, ou eu sou pessimista demais. Como é que a gente tem esse equilíbrio? Qual outro exercício a gente podia fazer além desse da listinha, por exemplo? É, eu acho que um outro exercício seria tentar olhar melhor também para a sua vida, fazer uma programação, gerar o equilíbrio que eu falei. Porque quanto falta, acho que esse equilíbrio, né, esse meio termo, que é conseguir pegar aquele que é mais racional, que não é tão emocional, com aquele que é tão emocional e não sabe lidar tanto com as emoções, o quanto para os dois. Seria ótimo esse equilíbrio entre fazer um planejamento, uma organização, então trazer mais para o racional tudo, mas também dar asas para as suas emoções. Muitas vezes, grande parte dos nossos adoecimentos é porque a gente não deixa com que as nossas emoções, elas saiam, principalmente as negativas. A gente quer que elas vá embora, quer a gente esconder ela em algum canto, mas o quanto ela também precisa sair, né? E também, acho que ter pessoas à nossa volta que estão ali para nos ajudar, para nos apoiar. Então, para ter alguém que eu posso chegar e falar, olha, estou com medo, me ajuda aí, vamos com medo mesmo, me ajuda a animar para esse momento. Então, quanto também ter essa rede que a gente chama rede de apoio, auxilia muito também para a gente poder viver esse momento com outras pessoas. Então, é muito bom e também não colabora demais. Quando a gente é mais ou pessimista, ou mais magoado, ou mais rancoroso, isso faz mal para a nossa saúde? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. As nossas relações, a gente já percebe o quanto as relações ficam muito pesadas, né? Acho que esse rancor, essa mágoa, trazem tudo muito peso. Então, desde o nosso, vou ter que levantar para ir para a cozinha? Nossa, mas eu adorei aquela receita que o chefe fez, mas vou ter que comprar? Ah, não, hoje é dia 30, já comprar? Ah, não, nossa, deixa. Então, tudo fica muito difícil, muito pesado, né? E aí, a vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o sabor, vai perdendo o gosto, porque tudo parece ruim, né? Porque exige demais. Então, isso é um grande alerta para procurar ajuda, inclusive. Porque se eu olho para o ano que vem, olho, pensar positivo, até parece, é porque em algumas coisas também já estão, podem estar um pouco fora do lugar, porque a vida está pesando um peso que não deveria ter. Não é que a vida vai ser leve sempre, porque a gente não vive só de maravilhas, mas precisa ter momentos em que a gente consiga respirar e seja mais leve. E se, de repente, a gente pode ajudar as pessoas assim também? Porque às vezes a gente vê em casa, né? Ou alguém, ou amigo, que de repente, nossa, ele não era assim, ele está muito reclamão, está muito triste, muito para baixo. Como é que a gente também pode ajudar as pessoas para alertar de alguma forma, de uma forma simpática, para que a gente também não se interfira tanto. Mas como que a gente pode fazer? Eu acho que um ponto muito importante é se colocar a escutar, porque às vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade. A gente às vezes quer ser tão prático, a gente quer arrumar a solução. Ah, então você está triste, você não vai conseguir no mercado. Por exemplo, eu vou lá fazer o mercado para vocês, eu quero lidar com aquela maneira muito prática. E a gente tem muita dificuldade em lidar com emoções negativas, né? A Cezé falou, sou especialista em luto. Quantas pessoas têm dificuldade de lidar com as emoções quando elas são ruins, né? Ainda mais numa época que a gente teve, desculpa até interromper, mas que você deve ter tido muitas pacientes que de um dia para o outro perderam pessoas que eles não imaginavam, né? Porque às vezes existe uma certa, embora a gente saiba que todos nós iremos morrer, mas que existe às vezes uma preparação de alguém já doente, de alguém que você já está tenso há muito tempo com aquilo. A gente teve mortes de um dia para o outro, né? E que é difícil sim a gente lidar. Sim, é muito mais difícil lidar com o luto quando ele não tem uma antecipação, que a gente fala, que é o que você disse, uma internação, um diagnóstico de uma doença. Quando é muito do nada, podemos assim dizer, é muito difícil de lidar. É um luto que a gente chama que vira um luto complicado, muitas vezes, porque não entra naquilo que a gente vai se preparando pouco a pouco para viver, então, né? Esse luto antecipatório. Então, realmente, é algo que tem que ter um cuidado. E se você tem, né? Está assistindo, tem algum familiar que esteja vivendo isso ou esteja, né? Nessa emoção mais triste, mais deprimido nesse momento. Acho que é o que se colocar a escutar. Acho que é um ponto importante. A gente tem muita dificuldade em escutar e não arrumar solução. Mas a pessoa só quer ser escutada. Ela só quer que alguém pare o tempo, pare um pouco a vida para ouvi-la. E, em segundo ponto, é perguntar primeiro o que ela quer, o que ela precisa. Porque, às vezes, o que eu acho que é bom para o outro, talvez não seja bom para ele. Então, se eu acho que o que é bom é sair para fazer uma caminhada, mas talvez ele só queria uma companhia para assistir um filme. O quanto isso é estar ali pelo outro, para o que ele precisa. E, em terceiro, é promover a atividade, né? Até, a gente estava aqui com o doutor falando, né? O quanto promover a atividade, sair um pouco da toca, né? Sair nesse movimento, o quanto é importante, respeitando também a pessoa. E, em quartos, que procurar ajuda, né? O quanto é importante também aí procurar ajuda de um psicólogo ou então um psiquiatra. Você vai percebendo que essa emoção vai sendo tão presente de uma forma contínua, né? Isso vai dando sinais de alerta de que algo não está bem. E aí pode gerar uma doença? Uma depressão, por exemplo. Triste, né? Demais, né? E vai acontecendo aos poucos? Vai. Eu vou perdendo a alegria de ir para o trabalho, eu vou perdendo a alegria de estar com a família. Vai ficando pesado demais ter que fazer alguma coisa que eu gostava antes. Eu paro algumas atividades que eu acho que eram prazerosas antes, se tornam cansativas. Então, eu vou, aos poucos, abrindo mão da minha vida. E aí vou tornando uma vida fechada, fechada naquilo e em mim mesmo. E quando eu vejo o mundo lá fora, mais me dá medo do que me alegra, né? Então, vai sendo um processo que às vezes a gente vai vendo alguém falar Ah, não, é que ele está triste hoje. Vai percebendo se o hoje já não faz muito tempo, né? Porque pode ser um hoje que já faz um mês. Então, o quanto precisa desse cuidado, né? E desse carinho. Com certeza, porque nada forçado também é bom, né? Não, igual todo mundo fala, todo mundo deveria fazer terapia. Eu sou psicóloga que discorda dessa afirmação. É sério? É sério, polêmicas. Porque eu acho que quem tem que fazer terapia é quem está disposto a mudar. E muitas pessoas não estão dispostas a mudar, não estão dispostas a fazerem movimentos diferentes que elas já fazem, mudarem a própria vida. Então, a terapia, ela está ali só para quem quer mudanças. Se eu não quero, eu não tenho que fazer terapia, por exemplo. Então, o quanto também a gente tem que respeitar esse movimento do outro, porque se aquela pessoa não quer mudar, a gente não pode forçar uma mudança, porque é de dentro para fora. E é o tempo de cada um que tem que ser respeitado, né? Senão, a gente fere aquele primeiro ponto, parar para escutar a pessoa. E o segundo, que é o que ela precisa, né? O que ela quer fazer para lidar com aquilo, né? Por mais difícil que muitas vezes é, a gente vê quem a gente ama sofrendo. Ah, e isso é muito triste, é muito difícil. Mas acho que é uma boa mesmo, a gente saber escutar e perguntar o que você realmente precisa, e não o que, né? Porque você está ali pelo outro e não pelo que eu quero, pelo que eu acho bom, né? E às vezes a gente quer agradar tanto, se esforça tanto, e o que a pessoa precisava era tão pouco. É, às vezes eu assisti um filme, como eu disse, comer um lanche juntos e numa padaria, e às vezes a gente quer fazer, né? É um grande evento, mas a pessoa precisava de tão pouco. Com certeza. Conte para mim, eu estou perguntando para todas as pessoas em casa, eu vou aproveitar que a gente está falando de pensamentos positivos para começar o ano, o que você deseja para 2022? Olha, eu desejo trabalhar um pouco menos. Que é bom, é necessário. É bom também, é bom também, pela minha saúde até mesmo. Mas, eu acho que eu desejo, sim, realizações não em tantos profissionais, mas também pessoais, né? Meu marido também me acompanhou aqui hoje, ele está aqui comigo, e o quanto a gente tem grandes planos, né, para vir acontecendo. Mas, de forma positiva, eu gostaria muito mais que as pessoas se cuidassem também mais, né? Porque eu vejo o quanto, ali no consultório, naquela rotina, eu vejo o quanto as pessoas tentando dificuldade se priorizar. E é um movimento que eu estou tentando fazer para mim, não que eu falei de trabalhar menos, de arrumar mais horários, né? Porque nós temos que ser a prioridade da nossa vida, senão... Senão a gente não cuida de ninguém. De ninguém, não tem o que dar, né? Exatamente. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Obrigada pelo convite, foi uma alegria estar aqui. Obrigada, equipe, o carinho deles, um fofos. E espero voltar mais vezes, viu? Com certeza, feliz ano novo. Para você também. Que a gente melhore cada dia mais um pouco, não é? Sim, sim. Um beijo para você. Ah, viu só, minha gente? Aproveita, segue a Bruna, ó. Arroba brunaborges.psico Tudo junto, está aparecendo aí na sua tela. Se tiver dúvidas, aproveita, pergunta para ela, viu? Com esse sorriso só, com essa calmaria, vai ser fácil ela responder para você. Você viu, né?